Olá, Bippers! Sou Fabrícia Signorelli e hoje o Bipia irá discutir o artigo escolhido por vocês. Com 55% dos votos, o artigo escolhido foi a respeito de experiências semelhantes à psicose em filhos de pacientes com transtorno afetivo bipolar. O que são experiências semelhantes à psicose? Segundo o artigo Clinical Significance of Psychotic-like Experiences in Children and Adolescents, experiências semelhantes à psicose são definidas como alucinações e delírios sutis e subclínicos que podem estar presentes em boa parte da população. Em crianças e adolescentes, tendem a desaparecer com o tempo. E os estudos mostram que existe uma relação com a idade, sendo mais frequentes na população de jovens. Podem ser um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno psicótico, mas apenas um pequeno grupo de pacientes irão evoluir para um transtorno psicótico, assim como é um fator de risco para o desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ideação suicida. Então, experiências semelhantes à psicose são fenômenos heterogêneos que estão relacionados ao desenvolvimento de transtornos psicóticos, ao desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos, bem como experiências que estão dentro da faixa de normalidade e tendem a remitir espontaneamente. A literatura já nos fornece dados suficientes para fazer uma associação com a presença de experiências semelhantes à psicose e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Será que os filhos de pacientes com transtorno afetivo bipolar são mais vulneráveis a apresentarem experiências semelhantes à psicose? É importante lembrar que a presença de um membro na família com transtorno afetivo bipolar já torna outros membros da família mais vulneráveis a apresentarem o transtorno afetivo bipolar. O artigo Genetic of Bipolar Disorders mostra que os transtornos afetivo bipolar apresentam um forte componente genético, especialmente o TAB tipo 1, que é o mais grave. Vários genes com efeito modesto já foram correlacionados com transtornos, assim como regiões cromossômicas relacionadas ao TAB já foram identificadas. E como identificar a presença de sintomas de TAB em crianças e adolescentes? Para responder essa pergunta, hoje o BIPIA conta com a presença ilustre da professora doutora Li Fui, uma das maiores referências em transtorno afetivo bipolar da infância e da adolescência no Brasil. Olá doutora Li, primeiramente obrigado por aceitar o convite e participar do BIPIA de hoje. Agora nos ajude aqui, nos responda uma dúvida, como identificar o transtorno afetivo bipolar na infância? Como é que ele se manifesta nessa mostra da população? Olá Fabrícia, olá BIPers, é sempre uma grande honra estar aqui com vocês e agradeço o convite da Fabrícia que me chamou para falar sobre aspectos clínicos de transtorno afetivo bipolar em crianças e adolescentes. Para começar, diante de uma criança deprimida, como vamos saber se é depressão unipolar ou se esse episódio já seria parte de transtorno bipolar. Vejam, pesquisas têm mostrado que crianças que têm depressão muito cedo, principalmente antes dos 13 anos, tem 30 a 40% de risco de manifestar mania no futuro. E se essa criança tem histórico familiar de transtorno de humor, o risco aumenta muito mais. Além do histórico familiar e de idade de início muito precoce, temos outras pistas. Por exemplo, durante o episódio depressivo, se essa criança manifestar sintomas psicóticos ou relatar ter pensamento de ruína de cursos acelerados ou abundante ou apresentar alterações psicomotoras importantes como lentificação, essa criança deve ser monitorada quando há uso de antidepressivo. E mais, após a remissão do episódio depressivo, se a criança mantém os distúrbios de sono ou faz relato espontâneo de oscilação de humor, como ter um momento de muita irritação ou euforia intenso de curta duração, então essa criança tem grande risco de vir abrir um episódio de mania ou hipomania nos próximos 24 meses. E como é uma criança com mania ou hipomania? Primeiro, não há episódio de mania sem alteração de humor e não há mania sem uma pitada de euforia. Uma criança pode manifestar a euforia como comemoração exagerada, tipo, Oba, vou comer pizza! E duas horas depois de já ter comido a pizza, continua fazendo festas, feliz da vida, comemorando. Vejam bem, nesse caso, a comemoração é exagerada, porque entre vai comer pizza e ter comido a pizza, passaram-se mais de cinco horas. É um exagero, né? Se isso se repetir mais de duas, três vezes por semana, acho bom a gente começar a pensar no episódio de mania mesmo. Bom, a grandiosidade pode ficar evidente quando uma criança alega ter adquirido algum poder mágico. E pode ficar muito irritada quando as pessoas não reconhecem como ela é maravilhosa ou genial. Em fase de mania, é comum os pais reclamarem que o filho antes era calmo, obediente, nas últimas semanas passou a ser arrogante e mandão com todo mundo. E vale ressaltar aqui que sabemos que pensamento de grandeza faz parte da imaginação de qualquer criança, mas quando se torna persistente, deve passar a ser considerado como um sintoma e ser investigado o significado disso. E algumas crianças até relatam vivências que beiram ou talvez sejam mesmo de alucinações ou delílio, com relatos do tipo, eu sou o melhor lutador de capoeira do Brasil, mas só eu consigo ver o troféu. E persistir nessa certeza por meses, prejudicando desempenho em outras áreas, como outros exercícios físicos, produções acadêmicas. Na fase de mania, é muito frequente mudança na forma de falar. A queixa de que a criança começou a falar mais rápido, falar muito e falar sem parar é frequente. Essa alteração da fala se deve provavelmente à alteração de curso do pensamento. Mas quando perguntado, os adultos geralmente não sabem como responder. E somente as crianças conseguem contar que os pensamentos estão muito rápidos. E podem fazer relato do tipo, ganham um montão de ideia e tudo de uma vez. Até parece ter trânsito na corrida de Fórmula 1. Interessante, né? E sobre o sono. O distúrbio de sono mais frequente é a diminuição de necessidade do sono. A criança sempre fala que dormiu muito bem. Ou até de forma direta, que não precisa dormir. Mas os pais dos amiguinhos podem pedir para a criança não vai mais procurar os filhos deles às 5 horas da manhã. Ou até proíbem essa criança de dormirem na casa deles. É totalmente compreensível, né? Bom, no momento é isso que eu tenho para falar com vocês e espero encontrá-los em breve. Excelente, professora Li! Muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco. E agora, após essa excelente explicação, vamos discutir o artigo de hoje. Será que a presença de TAB nos pais aumenta o risco de seus filhos apresentarem maior prevalência de experiências semelhantes à psicose? O artigo Psychotic-like Experiences in Offspring of Parents with Bipolar Disorders and Community Contours a Longitardinal Studies, publicado no Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatrics, teve como objetivo avaliar a prevalência e os fatores de risco associados a experiências semelhantes à psicose e psicose em filhos de pais com TAB e filhos de pais de controle da comunidade. O estudo de coorte avaliou a presença de experiências semelhantes à psicose, como delírios e alucinações, em 390 filhos de pacientes com TAB. Esses indivíduos foram recrutados 53% por meio de anúncios, 31% participantes de outras pesquisas e 16% em clínicas e ambulatórios por adultos. Todos os pais preenchiam critérios para transtorno afetivo bipolar tipo 1 e tipo 2. Os critérios de exclusão foram presença de diagnóstico de esquizofrenia ao longo da vida, presença de transtorno de humor secundário ao uso de substâncias ou medicamentos ou condições clínicas e presença de deficiência intelectual, que corresponde ao QI menor que 70. Para o grupo controle, foram recrutados 247 filhos de pais e o recrutamento foi feito através de discagem aleatória de números na proporção de uma família do grupo controle para duas famílias do grupo do transtorno afetivo bipolar e os grupos foram combinados a partir de idade e sexo. Os critérios de exclusão foram os mesmos. Além disso, foi incluído o critério de exclusão que não poderiam, no grupo controle, participar em famílias que tivessem familiares de primeiro ou segundo grau com transtorno afetivo bipolar. Todos os filhos de ambos os grupos, totalizando 637 indivíduos, foram incluídos, exceto indivíduos com transtorno do espectro autista, indivíduos com deficiência intelectual ou outros transtornos que impedissem a participação na pesquisa. Todos os indivíduos estavam na faixa etária entre 6 e 18 anos de idade. A presença de experiências semelhantes à psicose, como delírios ou alucinações, foram avaliadas no momento que esses indivíduos foram introduzidos no estudo e acompanhamento longitudinal. Esses indivíduos eram avaliados a cada 2 anos e meio. Da amostra, 91,7% realizou pelo menos um acompanhamento. Em todas as avaliações, seja na introdução do estudo como no acompanhamento, alguns fatores de risco também eram avaliados. Os resultados apresentados pela pesquisa foram que 95 filhos, o que corresponde a 14,9%, apresentaram experiências semelhantes à psicose em algum momento do estudo. Corresponde a 16,9% de filhos de pais com transtorno afetivo bipolar e 11,7% de pais do grupo controle. Esses números não apresentam diferença estatisticamente significante. Durante o acompanhamento, 3 variáveis de fatores de risco foram associados à presença de experiências semelhantes à psicose. Um desses fatores foi a presença de outros transtornos psiquiátricos. Essas experiências estão associadas à evolução para outros transtornos psiquiátricos. E durante o acompanhamento da pesquisa, uma gama de transtornos psiquiátricos apareceram, como transtornos de humor, transtornos alimentares e outros transtornos psiquiátricos. O baixo funcionamento psicossocial também foi um fator de risco associado às experiências semelhantes à psicose. História atual ou pregressa de abuso físico ou sexual. A literatura já traz dados que mostram uma relação entre exposição a vários tipos de trauma e experiências semelhantes à psicose. Assim como é bem clara quando se refere à relação entre abuso infantil e essas experiências, independente de história familiar de transtornos psiquiátricos. Contrariamente à hipótese inicial, o estudo mostrou que filhos de pais com transtorno afetivo bipolar apresentam experiências semelhantes à psicose, assim como filhos de pais do grupo controle. Ambos os grupos apresentaram, então, experiências semelhantes à psicose. A literatura sobre o risco de desenvolver experiências semelhantes à psicose na prole de pais com psicose ou transtornos de humor é mista. Alguns estudos são bastante claros em fazer essa associação. Pais com transtornos psicóticos, manias ou depressão, seus filhos irão apresentar mais experiências semelhantes à psicose. Mais recentemente, um estudo com 1.600 adolescentes confirmou que ter um pai ou um irmão com transtorno psicótico ou esquizofrenia aumenta o risco da presença dessas experiências. Um outro estudo mostrou uma associação com depressão e não com esquizofrenia. Então, pais com depressão, os seus filhos eram mais vulneráveis a apresentar experiências semelhantes à psicose. E um estudo com gêmeos mostrou que gêmeos monozigóticos têm maior risco de apresentar essas experiências do que gêmeos dizigóticos. Quase 8% dos indivíduos que apresentaram experiências semelhantes à psicose evoluíram de fato para um transtorno psicótico. 25% dos indivíduos que participaram da pesquisa apresentaram experiências semelhantes à psicose mais do que uma vez. E a persistência e a permanência dessas experiências aumentam o risco de que esses indivíduos evoluam para um transtorno psicótico ao longo do tempo. O estudo apresentou algumas limitações. Uma limitação foi o fato de ter avaliado uma ampla faixa etária em indivíduos entre 6 e 18 anos. E isso difere a percepção com relação à vivência dessas experiências. Outra limitação do estudo foi que boa parte dos indivíduos não atingiram a faixa etária mais importante e principal onde os transtornos psicóticos começam a acontecer. Outra limitação foi que as informações foram colhidas retrospectivamente. E uma limitação importante foi que escalas para avaliação dos pródromos não foram utilizadas no estudo. Um rebaixamento do funcionamento global, assim como isolamento social, são pródromos importantes e que antecedem os sintomas subclínicos psicóticos e a evolução para um transtorno psicótico. O estudo concluiu que indivíduos, filhos de pais com TAB ou do grupo controle apresentam na mesma proporção experiências semelhantes à psicose. E essas experiências são fatores de risco para o desenvolvimento de diversos transtornos psiquiátricos. São necessários estudos a longo prazo para avaliar a associação entre a piora do funcionamento global, a presença dessas experiências e a evolução para transtornos psiquiátricos. Bom, por hoje é isso. Votem e na próxima semana o artigo mais votado por vocês será o discutido aqui no BIPIA. Um ótimo domingo para todos e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.